Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa manhã, Krishna e Arjuna passearam de quadriga ao largo de um rio que banhava em Vraprasta, já na periferia da cidade. Aí Krishna disse, nesse trecho o rio fica muito parecido com Yamuna. Arjuna concordou, ficava mesmo muito parecido com o rio sagrado a que se referia o seu amigo. A vegetação da margem, a cor da terra, as pedras, o fluxo de água, em tudo o rio local assemelhava-se. Ao menos um trecho do Yamuna notou contudo uma ponta de melancolia na expressão de Krishna. Arjuna, o amigo de pele azulada, como que sabendo de seu súbito estado de espírito, não passara desapercebido por Arjuna, que respirou fundo e por fim disse, Tenho saudade de onde vim e passei minha juventude. Tenho contudo mais saudade de minha amada. Arjuna ouvira muitas histórias envolvendo Krishna e muitas moças. Lembrou inclusive de boatos que se havia tornado algo como lendas, sobre 108 namoradas de Krishna. Sem saber ainda ao certo se havia um terreno para a verdade ou mito, Arjuna prudentemente falou, Ouvi dizer que você teve muitas namoradinhas na juventude? E Krishna respondeu, mas nenhuma como minha amada Shumatiradharani. E não disse mais nada, como se referisse dentro de si momentos de grande felicidade que já pertenciam ao passado. Arjuna ficou também em silêncio, pois sabia que ali ao seu lado, conduzindo a quadriga, o Deus Supremo sentia saudade de uma amada distante. A quadriga seguiu lentamente, em ritmo de passeio, ao longo do pequeno rio. Em dado momento, os rapazes avistaram, junto, a estradinha um Brahmana estranhamente diferente. Seus cabelos compridos e com longa barba ruiva, além de olhos agudos e brilho intensamente dourado. A estranha pessoa chamou bastante atenção de Krishna e Arjuna, que pararam ali para saudá-lo. Como era costume na época, ofereceram-se para auxiliá-lo em quaisquer necessidades que aquele homem, porventura, tivesse a ter. Qual não foi a surpresa dos chatras quando o Brahmana lhes narrou a história? Sou Agni, o Deus do Fogo. Sofro de um mal que me cometeu em uma dor aguda que fere meu ventre por dentro. Krishna parecia bem interessado e Arjuna disse não compreender o que poderia ajudar tão ilustre personalidade com essa doença. E Agni continuou. O remédio eu conheço. Eu quero consumir em chamas a floresta chamada Kandava, com suas ervas benéficas e com elas irei ser curado. O Deus do Fogo fitou Krishna grave e em pausa que parecia interminável para então prosseguir. Eu sabia que você viria com o valoroso Arjuna. Oh Krishna, somente você pode me ajudar. É Indra quem me impede de lamber as chamas de Kandava. Lá ele tem um amigo, Takashaka, o soberano das serpentes aladas, que vive em Kandava. E sempre que tem o costume de consumir em chamas a floresta, Indra invoca chuvas e apaga o fogo. Krishna e Arjuna olharam-se. Takashaka, uma serpente de porte considerável, ardilosa e munida de asas de grande envergadura, tinha uma picada tão mortífera que a vítima se consumia em verdadeiras labaredas de alto combustão, se caso fosse picado por ela. O que fazia aquele ser ali? E que relação teria ele com Indra? E Agni continuou. Famoso é vosso controle sobre as armas sagradas, com mantras divinos. E Agni olhava para Arjuna. E é ao vosso poder e misericórdia que eu recorro. Arjuna se adiantou e disse. Eu não tenho problema em ajudá-lo. Mas há poréns que devem ser considerados. Embora eu domine armas ancestrais, Me falta no momento um arco e uma armadura para enviar uma arma dessas a alguém como o poderoso Indra. E também minha quadriga é inapropriada. Trata-se apenas de um bom veículo com ótimos cavalos, mas que não teriam chance contra o Senhor dos Céus. Eu teria que usar uma quadriga realmente divina com cavalos e velocidade impensável. Agni, contudo, não pareceu desapontado com os empecilhos, se não esboçou uma expressão como de satisfação, dizendo. Você terá o que me pede. Sorrindo, Deus do Fogo fez um gesto e surgiu em torno de si um turbilhão espiralado de chamas, que ao se extinguirem, levaram ele consigo. Krishna e Arjuna quase se impressionaram pela saída um tanto cênica de Agni. Varuna, o Deus do Oceano, teria se surpreendido pela língua de fogo que surgiu no salão de um palácio, se já não soubesse que tratava do enfermo Agni. O ruivo e ardente nem bem completou a troca de mensuras e respeitos típica de deuses como eles, e foi indo direto ao assunto que trazia ali, o arco. E o outro princípio estranhamente lacônico de objetividade não entendeu. Arco? Agni, percebendo que teria que explicar, desenvolveu melhor a ideia. O arco que fosse presenteado por Chandra, o senhor da lua, eu preciso dele. E o senhor dos oceanos disse, o arco não sairá daqui. Agni já conhecia a maneira definitiva de Varuna agir em determinados momentos. Contudo, decidiu lançar a mão de um trunfo que, afinal de contas, ele possuía. Será usado por Arjuna, o nobre Pandava, contra Indra, que está sendo arbitrário em suas atitudes dentro da região de Indraprasta. E assim ele falou, sem citar exatamente a questão. O brilho iluminou a face aquosa do soberano das águas. Arjuna, o imbatível, leva o arco com meus cumprimentos. Agni não parou de pensar que o prestígio do Pandava sobrepujava o seu próprio. Uma luz ofuscante surgiu de seu lado, materializando o belíssimo arco de ouro. Parava no ar um magnífico artefato, há um tempo joia e arma eficiente. Como Agni fitasse a arma que flutuava empinotizado, Varuna interrompeu. Leva meu arco. Ele se chama Gandiva. Agora pertence a Arjuna, meu presente ao mais valoroso de todos os guerreiros. Ele foi criado por Brahma, que passou a Chandra e por fim chegou a mim. Aquele que usa este arco, não conhece a derrota. Agni, satisfeito por ter obtido seu intento, arriscou-se a pedir também a quadriga no que foi atendido. Na verdade, Varuna era um admirador irrestrito de Arjuna, como muitos deuses e semideuses e habitantes de planetas celestiais. Concedeu também ao herói, além do arco e da quadriga, puxada por garbosos cavalos brancos, um par de aljavas, cujas flechas místicas jamais se esgotavam em combate. Vai e leva meu presente a Arjuna. Dizendo isso, Varuna se voltou e nem viu o notável turbilhão de fogo em que Agni se foi. Levando o arco e a quadriga que vieram a buscar, estava também satisfeito. Krishna e Arjuna nem bem haviam empreendido viagem de volta ao palácio, quando um turbilhão de fogo anunciou o retorno de Agni. Dessa vez, porém, era muito maior e mais turbulento do que da outra vez, pois além do Deus envolvia também uma imponente quadriga com quatro robustos cavalos brancos. Arjuna ficou maravilhado com o arco e experimentou o som da vibração da corda e ele disse Que som! Que pureza! E Agni respondeu Chama-se Gandiva Krishna que já examinava a quadriga intervenho Eu o conheço É muito antigo Foi fabricado pelo Sr. Brahma E quem o usa não conhece a derrota Arjuna já não estranhava que seu amigo soubesse de fatos como aquele Tão elevados Ele era Deus ou não era? Mas Agni trazia consigo mais do que trouxera do reino dos oceanos Voltando-se para Krishna, sorrindo, ergueu o dedo indicador em direção ao céu E nele surgiu um disco de metal, que se pôs a girar em grande velocidade Era a Sudashna Chakra, uma poderosa arma mística, em forma de lâmina discoidal Seu uso mais frequente era para decepar a cabeça dos inimigos E Agni disse É Tua! Krishna então ergueu seu dedo indicador a exemplo de Agni E a arma sumiu do dedo do primeiro para surgir no do segundo Krishna sorriu e ainda brincou um pouco mais Pois sempre que ele recolhia o dedo a arma sumia Para retornar segundo a sua vontade Contudo Agni trazia mais uma novidade Isso é seu também Disse estendendo a Krishna com um certo ar solene Uma grande e pesada massa de ouro maciço Krishna escancarou de vez um sorriso celestial exclamando Kalmudaki, redizendo isso, tomou-a e ensaiou golpes no ar com um artefato Que parecia pesar menos do que uma pluma na mão de Krishna Kalmudaki era a arma com que Krishna usava na forma de Vishnu, o Senhor Supremo E derrotara, eras atrás, vários Asuras Vishnu então entregou a famosa massa a Agni Desde então, Kalmudaki estivera como se fosse esquecida Naquele momento, na mão de Krishna, a poderosa arma voltava às mãos do Senhor Vishnu